Música Planejamento familiar, direito constitucional. O Sistema Único de Saúde, o SUS, fornece todas as informações e métodos para a mulher e o parceiro decidirem quando, como e se os dois querem ter filhos. Veja na reportagem produzida pela equipe da redação da NBR. Música A catadora de materiais recicláveis, Gilvanete, tem 11 filhos. Aos 40 anos, Gilvanete decidiu vai fazer laqueadura, a cirurgia de esterilização feminina. Eu acho melhor, né, pra mim, fazer, que aí eu não vou ter mais filhos, vou cuidar só dos que eu já tenho. Porque eu disse seis meses, né, agora que eles vão precisar mais de ajuda minha, porque a gente tem que, eles, as crianças não só precisam só de comida, né, precisa de estudo. Eles precisam ter alguma coisa na vida que eu não tive, né. Lidiana, mãe de seis filhos, também está na fila para ser operada no mutirão de laqueaduras. O método definitivo foi escolhido porque ela não quer mais tomar medicamentos anticoncepcionais. Tomava de manhã, esquecia, tomava à noite, já não fazia mais efeito. E foi, terminou que veio. Estava vindo todo mundo, assim. Cheio de menino. Cheio de menino. E quando chegava a noite? A gente ficava meio assim, assustado, né, mas... Depois tinha que ficar feliz, é filho, né, Deus mandou, tá bom. Podem fazer laqueadura pacientes com 25 anos ou mais, com dois filhos vivos. E deve ser respeitado o prazo de 60 dias, entre a manifestação da vontade e a cirurgia. A gente não precisa ter vários filhos para poder decidir a quantidade de filhos. Ou então, precisar ter três, quatro filhos para poder encerrar. A gente tem que ter uma quantidade. Uma quantidade que a gente quer ter. Acho que está no momento, né. Chegou... Pra mim, dois, tá bom. O planejamento reprodutivo, ele está disponível em toda a rede. Nós temos 160 unidades de saúde, espalhadas por todas as regionais de saúde do DF, né. E ela pode, lá ela vai ter palestras educativas dos vários métodos. Tem métodos hormonais, métodos normonais, DIU, camisinha. E, por fim, a laqueadura que seria a contracepção definitiva. O governo federal trabalha para estimular o planejamento familiar. Além de oferecer métodos contraceptivos gratuitamente, a Política Nacional de Planejamento Familiar prevê a venda de anticoncepcionais na rede farmácia popular. Com redução de preços de até 90% e a ampliação do acesso a vasectomias e laqueaduras. Ela vai a uma unidade básica de saúde ou a um programa de saúde da família, que é a porta de entrada no sistema único do SUS. E ela marca uma consulta, as consultas têm sido mais ágeis agora, a marcação de consulta, o acesso tem sido mais ágil. E ela se informa de quais os métodos que estão disponíveis, né, para ela. E ela tem o direito de escolha e os métodos disponíveis são colocados à disposição, né. Porque é no corpo da mulher que se dá a gestação e a mulher tem direito a ter informações sobre quais os métodos contraceptivos que o sistema, que o Ministério da Saúde, que o governo federal coloca à disposição dela. Legenda Adriana Zanotto